Olá, esta é a quinta aula de Arduino para iniciantes. E hoje nós vamos falar sobre protoboard e sobre esse projeto de carrinho de controle remoto. Esse projeto permite que nós controlemos o carrinho através de um controle sem fios. Então eu tenho aqui como controlar ele para frente, para trás, consigo virar ele e consigo inclusive controlar a velocidade dele. Para isso nós vamos então aprender a utilizar uma ponte H, que é o módulo responsável pelo controle dos motores DC do carrinho. Vamos também aprender sobre o como controlar essa ponte H através de um joystick, que é aquele mesmo módulo que vimos na aula passada. E vamos aprender a utilizar o módulo de radiofrequência, que faz a comunicação entre o Arduino do controle e o Arduino do carrinho. Mas para a gente não complicar e explicar tudo direitinho, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos focar na ponte H. Vamos fazer o carrinho com os motores, controlando com o joystick, mas ainda com fio. Não vamos ter o controle ainda sem fio. Na segunda parte, aí sim nós vamos fazer um foco no módulo de radiofrequência e vamos finalmente ter o controle sem fio do carrinho. Ok? Então vamos lá, fique ligado! Uma protoboard nada mais é do que uma matriz de contatos para que a gente monte o circuito. Então nós pegamos aqui um componente, conectamos nesses buraquinhos e lá por dentro da protoboard nós temos contatos que fazem com que o circuito funcione. Mas para a gente entender melhor esses contatos, vejam aqui uma protoboard por dentro. Repare que a protoboard é formada por vários contatos. Então, normalmente uma protoboard tem aqui atrás uma espécie de uma borrachinha. E nesse caso aqui eu tirei essa borrachinha e aqui nós estamos vendo por dentro da protoboard. Então vejam que nós temos vários contatos, esses aqui da parte central da protoboard estão em fileiras e depois aqui da lateral estão em colunas. Então como que eles funcionam? Por exemplo, eu vou conectar aqui esse LED. Inclusive eu vou colocar aqui um outro LED também. Vamos empurrar um pouquinho que a gente vai ver que vai sair uma pecinha daqui de dentro. O que é isso? Exatamente é o contato que nós temos lá dentro da protoboard. Então quando nós colocamos o componente em algum buraquinho da protoboard, lá por dentro esse componente está tendo contato com essa pecinha. Essa pecinha é como se fosse uma presilha lá dentro que dá contato com o terminal que nós colocamos. Agora o que é interessante, ela é toda feita de um material condutivo. Então, tanto faz se eu colocar os terminais em um desses orifícios ou do lado, ou seja, todos terão contato através dessa mesma peça. E vejam que cada uma dessas pecinhas, ela é totalmente isolada das demais. Então nós temos aqui um plástico, que é o material principal da protoboard, esse plástico. E cada uma dessas pecinhas tem aqui uma casinha onde a pecinha é inserida. Então a gente tem com que cada uma dessas fileiras não tenha nenhum contato com a outra. Inclusive não existe contato aqui no centro também. Nós temos essas fileiras totalmente isoladas e aqui na lateral sim nós temos a coluna totalmente conectada. Por isso que quando eu coloco o componente dessa forma, por exemplo, eu estou colocando uma das pernas desse LED numa fileira, aqui na fileira 24, e a outra perna na fileira 23, que nada mais é do que dois contatos diferentes. E aí eu consigo colocar, por exemplo, em contato com uma perna do LED, esse fio aqui. Porque eu coloquei ele na mesma fileira do que uma das pernas. E se eu quiser colocar um outro fio na outra perna, eu coloco aqui esse outro fio numa outra fileira. Então pronto, eu já tenho o contato desse LED sem a necessidade de nenhuma solda. E com isso eu consigo montar o meu circuito. Agora vejam que interessante. A protoboard, ela é feita num formato muito, muito bem pensado. Além de poder conectar componentes de poucos terminais, dois ou três terminais, a gente tem também como conectar esses componentes com muitos terminais, como este CI aqui, por exemplo. Então imagine, nós temos aqui aproximadamente uns 20 terminais. 18, 20 terminais. Se eu fosse conectá-los num circuito, eu teria que soldar cada uma de uma forma isolada. Se eu der contato entre um terminal e outro, o meu CI não vai funcionar corretamente. Então por isso nós temos aqui na protoboard essa fileira central. Ela foi projetada exatamente para a conexão de CIs. Então o CI, ele necessariamente será conectado dessa forma, bem aqui no centro. Vejam que todos os terminais tiveram contato num orifício específico. Tanto de um lado quanto do outro. E como lá dentro nós não temos contato de um lado com o outro, então nós temos todos os terminais ainda isolados nessa protoboard. Mas com isso a gente consegue fazer contato com todos os terminais desse CI. Então eu posso querer, por exemplo, colocar em um terminal este fio. Posso querer colocar num outro terminal esse LED e assim por diante. Na protoboard nós temos essas colunas laterais que são utilizadas para fornecimento de tensão do circuito. Então, por exemplo, eu tinha colocado aqui aquele CI e ele precisa de um fornecimento de tensão positivo, negativo, de alguma forma. Então, por exemplo, aqui no primeiro terminal desse meu CI eu precisaria colocar aqui uma tensão positiva. Então eu coloco ele aqui nessa fileira vermelha, para que depois aqui através da fileira vermelha eu conecte ele numa alimentação de tensão. E a mesma coisa aqui a fileira azul ou preta. Tanto faz aí, tem uma protoboard que é azul, tem outras que são pretas. Então eu poderia, por exemplo, aqui num outro terminal aqui embaixo, esse aqui é o terminal que eu preciso ligar ele no negativo. Então eu ligo ele aqui no negativo. Projeto Carrinho de Controle Remoto, parte 1. Vamos agora aos componentes e as ligações desses componentes nessa primeira parte do nosso projeto. Bom, na primeira parte ainda não faremos o controle remoto sem fio. Por isso nós teremos aqui o joystick ligado no Arduino diretamente com o fio. E aí, esse Arduino ele também estará ligado no módulo Ponte H. Esse módulo irá receber os sinais através desses quatro fios, de acordo com o que o programa quer acionar aqui dos motores. Então esse módulo é que será o responsável pelo funcionamento desses motores, pela rotação e pelo sentido de rotação. Agora o que é importante comentar é que na verdade nós temos aqui dois circuitos. Nós temos um circuito para os motores e o Ponte H, que é esse circuito alimentado por essas oito pilhas pequenas. Aqui nós temos pilhas 3A, mas pode ser a pilha 2A, que é o caso que a gente vai montar aqui. Então nós temos cada pilha de um volt e meio de tensão, todas ligadas em série, nós vamos ter aqui 12 volts alimentando a Ponte H. Que é exatamente a voltagem dos motores que nós vamos utilizar aqui. Esses motores, que inclusive esse aqui é um suporte que eu comprei numa dessas páginas chinesas. E lá eu comprei o suporte de acrílico, que já veio com dois motores, duas rodas, essa rodinha aqui direcional na frente, prontinho com os parafusos, inclusive com esses fios, exatamente dessa forma. Claro, veio desmontado, eu apenas montei. E com isso a gente vai conseguir fazer o nosso carrinho, utilizando essa base já, que vai facilitar bastante a montagem do nosso carrinho. Bom, então nós temos aqui esses dois motores, que são de 12 volts, que serão alimentados por essas pilhas, e controlados por esse chip aqui, que é o principal componente do módulo. Alguns outros componentes são auxiliares. O chip que realmente vai fazer o controle dos motores é esse chip aqui. Então nós temos esse primeiro circuito, e o segundo circuito é o do Arduino com o joystick, alimentados por uma bateria de 9 volts, que a gente vai conectar aqui no Arduino. Então nós temos o módulo joystick como um sensor, enviando informação para o programa que a gente vai fazer aqui dentro do Arduino. E esse programa, com a informação da posição do joystick, irá enviar os sinais aqui para a ponte H, para ligar ou desligar aqui os motores, a velocidade do motor e o sentido de rotação. Então vamos agora montar o circuito. A lista dos materiais eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, mas eu vou agora comentar cada um dos materiais que estão nessa lista. E inclusive, enquanto eu comento, a gente vai montando aqui o nosso carrinho. Bom, o suporte já montado, nós vamos colocar o primeiro módulo, que seria o módulo de ponte H. Nós vamos colocar aqui na parte da frente do carrinho. O que é muito útil nessas montagens, é o uso desses elásticos. Elástico que permite montar com uma facilidade o nosso projeto. E o interessante do elástico, é que ele é isolante. Então não tem nenhum problema ele estar em contato com os componentes do módulo. O que a gente não pode, é colocar em contato materiais que são condutores. Fios, metais, mas o elástico ou plástico não tem nenhum problema. Bom, então nós colocamos aqui o módulo na frente. E aqui nós já vamos fazer as conexões dos fios dos motores, aqui nas laterais, nos bornes laterais. Vamos agora, prender a bateria de 12 volts, que irá alimentar aqui a ponte H. Vamos primeiro fixar a bateria aqui com o elástico. Eu coloquei dois elásticos aqui para fixar melhor, já que a bateria, as pilhas são bem pesadas. Então dois elásticos fixaram bem melhor. Agora, vamos fazer as ligações aqui da pilha na ponte H. O que eu fiz também, foi preparar aqui um interruptor comum. E eu já liguei dois fiozinhos nesse interruptor. Um com o conector macho, um conector do pão macho, e o outro fêmea. Por quê? Porque aqui na pilha também eu tenho os conectores machos, no suporte de pilha. Eu vou pegar aqui o conector fêmea, conecto aqui, e o outro conector macho do interruptor, eu vou ligar aqui no terra da ponte H. Dessa forma. E agora, eu tenho o interruptor no negativo, e o positivo da pilha eu ligo direto aqui na ponte H. Então vejam que o interruptor está ligado, e através dele eu consigo ligar ou desligar a ponte H. E perfeito. O primeiro circuito já está pronto. Agora falta o circuito do Arduino. Vamos ligar o Arduino aqui em cima, fixando ele de novo com elásticos, e aproveitando que existe aqui um pequeno vão entre as portas digitais, então eu consigo passar aqui o elástico, passo um elástico aqui, e um outro elástico do outro lado do Arduino para fixar bem. Então pronto, eu tenho a pilha com o Arduino fixado. Vamos agora fixar a bateria. Eu vou fixar aqui de um dos lados. E aí eu consigo já ligar aqui no Arduino. Dessa forma. Quando eu quiser desligar, é só desligar aqui o conector e pronto. Então por isso que eu não coloquei nenhum interruptor para a bateria, que ela é um pouco mais fácil de conectar e desconectar. Interessante também deixar o Arduino aqui em cima da bateria, porque aqui quando eu for colocar o cabo USB para programar o Arduino, vai ser mais fácil dessa forma. Bom, agora nós vamos fazer as conexões entre a ponte H e o Arduino. Então por isso que eu já tenho aqui um cabo de quatro vias com o conector Dupont de quatro vias, de quatro pinos, e aqui quatro pinos machos. Eu conecto então os quatro pinos do ponte H e aí eu vou fazer as conexões agora no Arduino. Então, por exemplo, o azul eu vou conectar na porta 10, o amarelo eu conecto na porta 6, o vermelho na porta 9, e o verde na porta 5. Agora o que é importante é ligar o circuito do Arduino ao circuito da ponte H. Então vamos usar esse fio ligado junto aqui no terra do ponte H e aí eu ligo ele aqui no terra do Arduino. Pronto, com isso eu tenho esses dois circuitos já ligados. E só falta agora montar o joystick. Então por isso eu vou pegar aqui essa protoboard. O joystick eu já tenho aqui alguns pinos na parte de baixo. Então normalmente o módulo joystick vem com esses pinos para a parte de cima. Alguns vêm com os pinos soltos para você soldar. No caso do meu, ele já veio soldado na parte de cima. Então eu tirei a solda e troquei o pino aqui para a parte de baixo só para facilitar a conexão em protoboard. Então eu liguei ele aqui na protoboard. Então com isso eu consigo ligar os fios do joystick diretamente aqui no Arduino. Nós vamos ligar esses fios nos pinos analógicos. Então vamos ligar primeiro a alimentação de corrente elétrica. Temos aqui o pino de terra. Temos também aqui o pino de 5 volts do módulo ligados no Arduino. Terra e 5 volts. E agora vamos aos pinos analógicos. Vou ligar aqui um pino verde no primeiro potenciômetro um pino azul no segundo potenciômetro e um pino laranja no botão lembrando que o joystick é um botão. Quando eu aperto ele aqui ele é um push button. Então agora eu vou ligar aqui no Arduino o verde no pino A1 o azul no pino A2 e o laranja no pino A3. Ok? Por enquanto então o meu carrinho já está montado com o controle ainda com fio. Na segunda parte nós vamos tirar esses fios colocar os módulos de radiofrequência de forma em que o controle será acionado sem fio. Então vamos agora entender o programa desse projeto. Bom, reparem que logo em cima nós temos a definição dos pinos onde conectamos os módulos no Arduino. Então nós temos o módulo ponte H nos quatro primeiros pinos e nós temos o joystick nesses outros três pinos. Na ponte H são quatro pinos o em um dois três e o quatro todos em pinos digitais. Já o joystick nós temos dois pinos que tem que ser em pinos analógicos temos aqui ligados no A1 e no A2 e temos o botão que no caso eu liguei ele num pino analógico. Por facilidade os fios estão ali perto mas nenhum problema poderia ligar o botão também num pino digital. Bom, depois temos aqui variáveis que controlam o estado do botão. vamos controlar o quando que o botão está mudando de estado. Depois nós temos aqui algumas variáveis que vão controlar o estado do joystick. Então aqui nós vamos saber em que posição está o eixo X do joystick o eixo Y do joystick e em que situação está o botão. Na verdade nós queremos que quando apertar o botão uma vez ele fique em estado ligado e uma segunda vez ele fique em estado desligado. Depois nós temos aqui duas variáveis que vão controlar a direção do carrinho. Então nós queremos que se direita estiver 100% significa que eu não vou fazer nenhum ajuste na direção para a direita e a mesma coisa a esquerda. A partir do momento que eu quiser virar a direita ou virar a esquerda eu vou mudar em vez de 100% eu vou reduzir esse valor de 100% até 0% e esse percentual será utilizado para ajustar a velocidade do motor. Então mais lá embaixo a gente vai ver um pouquinho isso melhor. Depois aqui dentro do setup eu simplesmente configuro os pinos digitais como output e esse pino analógico eu configuro ele como input pull up para que a gente não precise ter um resistor de pull up simplesmente liguei o botão direto no pino e aí ele já vai utilizar esse resistor pull up internamente. Bom, aí no loop aí é que está o funcionamento do motor. Nós teremos aqui então a leitura do joystick lendo os dois pinos analógicos e guardando nessas variáveis pote 1 e pote 2. Depois nós temos aqui a leitura do botão lembrando que eu posso apertar ele muito rapidamente ou deixar ele apertado por muito tempo então a ideia é que eu verifico o estado do botão e se ele está em estado apertado e ao mesmo tempo houve uma mudança de situação ou seja se eu estou encontrando o botão em estado de apertado e anteriormente eu vi que ele não estava apertado significa que foi aquele momento que eu apertei então o que que eu considero eu considero que eu vou inverter a situação naquele botão 1 se ele estava ligado ele passa a ficar desligado se ele estava desligado ele passa a ficar ligado e só isso depois através dessa variável botão 1 eu vou considerar se eu estou freando ou não aquele carrinho então o botão será utilizado para um freio então quando eu estiver com ele andando eu aperto o botão eu quero que o carrinho freie e depois apertando o botão eu quero que ele solte o freio como se fosse um freio de mão de um carro bom depois aqui embaixo eu tenho essa parte aqui que verifica se o freio foi acionado então se o botão estiver verdadeiro eu vou acionar o freio na ponte H então colocando o RAI nos quatro pinos do ponte H eu faço com que os dois motores fiquem parados se não estiver em situação de freio então aí é que vem aqui um primeiro controle onde vamos verificar vamos controlar a direção que queremos do carrinho aqui é só um cálculo na verdade verificando o potenciômetro 2 do lado do outro eu vou verificar se ele está se o joystick está para a direita ou para a esquerda lembrando que o joystick ele vai variar de zero até mil e vinte e três então quando ele estiver no centro ele está na metade dessa faixa que seria 512 de zero até 512 eu estou variando ele para a esquerda de 512 até 1023 eu estou variando ele para a direita então eu verifico em que posição ele está se ele está na posição da esquerda então reparem que eu vou não vou fazer ajuste na roda direita e vou ajustar a roda esquerda de acordo com essas faixas aqui então aqui eu uso a função map para fazer esse ajuste porque nós queremos que o ajuste seja de zero a 100% então eu vou verificar aqui em que posição que eu estou de zero a 512 e o percentual da posição que eu estou eu vou ajustar aqui de zero até 100% se eu estou com o joystick no lado direito eu vou fazer a mesma coisa mas de forma inversa então aqui eu já vou ajustar a direita a roda da direita e a da esquerda não ajusta eu deixo ela na velocidade máxima então com isso eu faço um ajuste para a direita depois aqui embaixo é que vem o controle propriamente dito da velocidade dos dois motores então nós vamos ter aqui uma primeira um primeiro controle se eu estou com o joystick para frente ou para trás então no caso aqui se o potenciômetro estiver de zero isso no eixo de frente e trás do joystick lembrando que eu tinha falado no eixo lateral o eixo do joystick da direção então falando agora no eixo de frente ou reverso nós vamos ter ele entre 512 e zero nós temos ele que eu quero colocar ele em reverso se ele estiver de 512 até 1023 eu estou colocando o motor para frente então se eu estou com o joystick em posição de reverso aí sim o que eu faço eu calculo a velocidade ou seja de acordo com a posição desse joystick se ele estiver lá em zero significa que eu quero velocidade máxima se ele estiver aqui perto de 512 eu estou na velocidade mínima então com isso eu calculo aqui a velocidade através desse map ou seja eu pego o valor do potenciômetro que está entre 511 e 0 e traduzo isso para 0 até 255 que é a faixa de velocidade do motor o motor pode ir de 0 até 255 isso porque ele está ligado em uma porta digital em uma porta PWM isso é muito importante vocês terem todas as portas da ponte H ligadas em pinos PWM que são aqueles que tem um circunflexo do lado da porta do número da porta vocês vão ver um til do lado do número da porta é exatamente essa porta que é do tipo PWM a porta do tipo PWM ela pode variar ou seja ela não está simplesmente desligada ou ligada ela pode estar também ligada mas com uma faixa entre 0 e 255 por isso que a gente vai conseguir enviar informação para o ponte H da velocidade então no caso aqui se eu estou fazendo um reverso então eu vou ligar o pino 1 em 0 ou seja o pino 1 desligado e o pino 2 nós vamos enviar a velocidade que queremos que seria aquele percentual de ajuste para a direita vezes a velocidade que calculamos então esse aqui é o cálculo que eu preciso para saber qual a velocidade que eu preciso nesse primeiro motor e o segundo motor a mesma coisa no caso aqui os dois serão de reverso então eu vou verificar aqui esse fazendo ajuste para a direita e esse fazendo ajuste para a esquerda com isso eu ajusto os dois motores para que além de estar na velocidade que eu quero eu também vá no sentido que eu quero e por último aqui é a mesma coisa mas no sentido para frente então se eu estou com o meu joystick para frente eu vou ler em que posição eu estou para frente verifico aqui se ele está entre 512 e 1023 traduzo isso para a faixa de 0 até 255 que é a velocidade que eu tenho que ir para frente então eu aciono o pino 1 e desligo o pino 2 vejam que são dois pinos em cada motor quando eu aciono um e desligo o outro ele vai no sentido quando eu aciono o outro e desligo um ele vem no outro sentido então por isso que a gente faz o controle de sentido dessa forma e a velocidade como eu expliquei anteriormente ajustada aqui por aquele percentual da direção direita e esquerda e assim que você tiver carregado o seu projeto no arduino simplesmente conecte aqui a bateria no arduino ligue a ponte H e pronto o projeto já deve estar funcionando se eu acionar aqui através do joystick eu aciono para frente para trás de um lado do outro e assim vai inclusive como ainda é com o fio controle eu posso levantar aqui e testar a velocidade do motor se eu aciono o joystick muito se eu vou voltando eu vou acionando o motor vai ficando mais devagar e essa é só a primeira parte do projeto então no próximo vídeo de arduino para iniciantes nós vamos finalizar o projeto na segunda parte onde vamos colocar um módulo de radiofrequência aqui no carrinho e vamos fazer um controle independente também com módulo de frequência podendo enviar informação sem fio e aí sim o projeto vai ficar meio bacana ok bom espero que você tenha gostado e aguardo aqui você para terminarmos o projeto um grande abraço e até o próximo vídeo você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal brincando com ideias e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal